Na noite de ontem um incêndio aqui em um shopping da cidade mobilizou muitas viaturas do corpo de bombeiro que rapidamente deram suporte e controlaram as chamas. A maior dificuldade segundo o corpo de bombeiros foi que o sistema de hidrante do shopping não funcionou. Com isso os bombeiros tiveram que fazer uma linha com mangueiras até o foco do incêndio para conseguir fazer o controle. As chamas teriam iniciado em uma frigideira em uma das lanchonetes na praça de alimentação e aí algumas pessoas passaram mal ali porque inalaram fumaça, foram socorridas e aí tudo certo. No entanto, depois dessa ocorrência, já mais na madrugada, um pouco depois da 1h30 da manhã os bombeiros atenderam outra ocorrência de incêndio. Dessa vez em uma residência no Parque das Laranjeiras, na rua Paisagística, esquina com a rua Pioneiro Lívio Olivo as informações iniciais dão conta da morte de duas crianças uma de 7 e uma de 12 anos que não conseguiram sair da residência que foi tomada pelas chamas. Segundo os bombeiros, um rapaz de aproximadamente 18 anos que possivelmente seria irmão das duas vítimas na tentativa de salvar as crianças, também teve queimaduras de 90% no corpo. duas ocorrências bem tristes, a gente já falou aqui de morte de criança por conta de incêndio em Maringá pouco tempo atrás, essa é uma notícia, uma nota muito triste na manhã dessa terça-feira porque, de fato, quando a gente lida com crianças, a gente sempre fica um pouco mais emotivo. Já começo com você aqui em Rafael, o Corpo de Bombeiros trabalhando muito nessa noite e madrugada um incêndio grande, muitas viaturas foram mobilizadas para o shopping e eles mal tinham feito o combate de incêndio ali no shopping já se mobilizaram também para essa residência no Parque das Laranjeiras e aí por lá a informação é muito triste. Não se sabe ainda o motivo ali desse incêndio do jardim aí, né? Não, não temos ainda essa informação. Pois é, lamentamos aí, é uma tristeza, obviamente, não só por se tratar de criança mas de vítimas como um todo, pode ser de qualquer pessoa, mas claro que a criança a gente sabe que, às vezes, não sabe o que fazer na hora e acaba, às vezes, entrando num cômodo errado, enfim, toda aquela loucura da fumaça, enfim. Bom, ainda bem que nesse caso do shopping ali conseguiram, pelo menos, o Corpo Bombeiro chegar a tempo ali para não piorar a situação, né? Mas tudo tem que ser avaliado, tem que ser analisado com relação às investigações o que ocasionou realmente esse incêndio, né, da residência e também do shopping para que futuramente isso não venha a acontecer e as pessoas fiquem alertadas, né, por conta disso. A gente sabe que, às vezes, até uma tomada, né, um carregador no celular, às vezes fica muito tempo lá, enfim, vários fatores podem acarretar esse tipo de situação e nós lamentamos profundamente aí e os sentimentos da família, né? Daniel Matos. Paulo, notícia triste, né, quando se fala em criança e também fala em comércio, né? A gente ainda não sabe o prejuízo ali no Shopping Avenida Centro. Uma época que teve a chegada do Papai Noel no último domingo e aconteceu um incêndio desse tamanho. A gente não sabe o prejuízo que causou ali na praça de alimentação, se foi somente aquele comércio. E as crianças ali no Laranjeiras, visto que no dia 30 de junho, né, no condomínio aqui da cidade também, faleceu uma criança abraçada ali com a babá. E aí os bombeiros, né, principalmente ali na Avenida Centro, eles agiram muito rápido. Foi uma coisa assim, mora de perto, então coisa de dois, três minutos ali já estava o fogo quase totalmente controlado. Então, muito rápido. E aí depois eles têm essa ocorrência, ao qual a gente imagina o psicológico dos bombeiros, né, Paulo? Eles que trabalham tentando salvar vidas, salvar as pessoas. Num caso, como esse, duas crianças ali numa casa, é realmente complicado. E fica aqui, né, os sentimentos. E o parabéns à corporação do bombeiro, né, eles que estão sempre ali na luta. A população confia muito nessa instituição. Mais uma vez deram conta do recado, só que dessa vez duas crianças perderam a vida. E aí é muito triste. Principalmente quando se fala em crianças. E aí o outro lado que é o comércio, né. Numa época, num ano, não tão fácil. E aí vem um acidente desse, uma tragédia. A gente não sabe ali os danos. Mas com certeza ali o proprietário vai ter muito prejuízo. Luiz Neto. Paulo, muito triste, né, esses dois fatos. Infelizmente, quando a gente fala nesse tipo de situação, a gente fica um pouco chocado, né. Porque não é muito comum em Maringá esse tipo de situação acontecer, né. E uma morte de um adulto já no choque, imagina, de duas crianças. É ainda mais sensível, né. E é algo que a gente tem que lamentar muito. Parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros, extremamente eficiente, rápido. Equipe do Corpo de Bombeiros sempre atenta e pronta para atender Maringá. E não só Maringá, a região também. Mas especialmente a nossa corporação aqui de Maringá faz um trabalho ímpar. e controlou o incêndio do shopping, que poderia ter tomado maiores proporções se não fosse essa rápida ação. Me lembrou esse episódio, o episódio de um shopping atacadista aqui em Maringá que não teve a mesma sorte, né. Que teve o rápido contato com o pessoal, com a corporação do Corpo de Bombeiros para apagar esse incêndio que iniciou nesse shopping. E nossos sentimentos, essa família que perdeu seus dois filhos desejo melhoras para essa outra, ser adolescente que está internado em estado grave pela rápida recuperação dele. E quem está nos ouvindo, né, independente da sua fé que possa também enviar energias positivas para a recuperação desse jovem e pelo conforto dessa família que perdeu duas crianças na madrugada de hoje. Ô, Fernando Tupan, notícia muito triste, né. Talvez o shopping mais antigo aqui da cidade, a Avenida Center, que fica bem no centro da cidade é uma época que a gente pensa sempre que o comerciante vai conseguir recuperar tudo aquilo que a gente viveu na pandemia. Já era uma notícia por si só muito triste. E aí o Corpo de Bombeiros atende uma segunda ocorrência durante a madrugada e nessa, sim, a gente teve ali, talvez, uma situação que a gente pode chamar de tragédia para uma família. Duas crianças perderam a vida no incêndio, uma de 7 e uma de 12 anos. Fernando Tupan. Puxa, Paulo Caetano, é bastante difícil entender isso. Isso. O que mais me incomoda, Paulo Caetano, é como pega incêndio em shopping aí de Maringá. É muito grave isso aí. Alguma coisa está passando, o Corpo de Bombeiros pode estar dando mole aí em Maringá, porque aqui em Curitiba raramente está acontecendo. Você vê, nós tivemos nos últimos três anos, quantos incêndios? Dois ou três? É muita coisa, Paulo Caetano. E com relação, por exemplo, a mortes também, assim, em Curitiba nos últimos anos houve uma diminuição bastante grande. Também em Curitiba virou uma cidade mais de pedra do que de madeira. Nos locais mais distantes e nos bairros mais pobres ainda a gente tem algumas casas de madeira que deve ter sido isso que aconteceu aí em Maringá nessa tragédia, não é, Paulo Caetano? Sempre nessas situações de maior sensibilidade, ou eu sempre começo com a Pâmela falando, ou eu sempre termino, porque, gente, a sensação que eu tenho é que mulher tem percepção diferente nesses casos. Pâmela, eu quero ouvir de você. Nós temos aqui duas situações que o Corpo de Bombeiros atendeu. A segunda, uma, de fato, uma tragédia. Então, Paulo, claro que um incêndio a gente sempre lamenta, né, com ou sem vítimas, porque a gente sabe que é algo devastador, seja como o Daniel estava falando para um comércio, seja para quem tem a casa incendiada. Agora a gente se põe no lugar dessas famílias, de quem perde vidas, né, dentro de casa, numa situação como essa. Infelizmente, a gente teve aquele primeiro incêndio, né, esse ano que também vitimou a babá e uma criancinha, né, muito novinha, e agora mais essas duas vidas, né, tão jovens. É uma tragédia. A gente só tem mesmo a lamentar, orar pelas famílias, desejar, né, que Deus conforte os corações. E, no mais, gente, reforçar a atenção com essa questão aí de prevenção de incêndios, né. Muitas vezes, aliás, vamos aproveitar, né, que o Natal está chegando, muita gente também faz muita ligação, muita coisa, assim, que pode dar um curto, né. Também tem a questão dos celulares. Às vezes a gente deixa o celular carregando de uma forma ali que pode dar um curto, alguma coisa, já começa o incêndio. Então, assim, vamos nos atentar mais a essa questão, porque é muito triste perder vidas dessa forma. É muito violento, assim, eu não sei nem o que dizer, sinceramente, a não ser mesmo orar, dizer que vou orar, né, por essas famílias, por essas crianças, que Deus as receba. Ó, e o que fica de tudo isso, o Daniel citou aqui o dia, inclusive, do incêndio. 30 de junho. O que vitimou a babá e uma criança era em um condomínio de alto padrão. Essa é uma casa mais simples, de família mais humilde. Significa o que tudo isso? Que esse tipo de tragédia não escolhe. Exatamente. Então, todo mundo tem que estar muito atento para isso, porque dentro de casa parece ser a fortaleza, o lugar que a gente está seguro, que os filhos da gente estão seguros. Outro dia a gente falou aqui, ah, será que está seguro na escola? Será que está seguro? Gente, a gente precisa cercar a nossa casa, as pessoas que a gente ama, com todo o cuidado. E aí passa por isso também. A Pamela falou muito bem. Muita gente faz aquele monte de Benjamim, as tomadas agora, pensando aí no Natal, para acender luzinha de Natal. Tomada também. E sabe tudo isso. A gente precisa, porque talvez os lugares que a gente imaginasse que fossem os lugares mais seguros, nem tanto assim. Nem tanto assim. Então, a gente precisa, de fato, estar bem atento a todas essas coisas.